Corrida de potentes ao lado do Mar Alamo. Quem vai escolher é só potente, inclusive, gente. Eu sou muito potente, sou o cara mais potente aqui, então eu que escolho. Ok. O que eu tinha escolhido era Van Depp e Soset, né, que escolheram, ok. Tô, Soset, só vou escolher o legal. Agora é você, senhor Colono Gamer. Vê se você é criativo. Tem impressão minha ou os veículos personalizados? Eu quero ir em homenagem ao nosso editor maravilhoso. É o padrão, esses aí. Qual? Dukes. Dukes. Ah, olha aí. Dukes. Mas eu não tenho a gente agora. Eu tô vendo qual é o Dukes, não tem o Dukes. Não tem Dukes. Dukes. É o primeiro. Ô, Duk, ô, Duk, bota a fotinho em cada carro. Sabre Turbo. É o quê? Redwood? É o primeiro carro, Dukes. Aqui não tem esse carro. É o Sabre Turbo. É Redwood. Dukes. Ah, Sabre Turbo, cara, Dukes. Pelo amor de Deus, é Dukes. É Dukes. Não tem. Não tem, cara. Não tem pra eles. Não tem pra eles. Não tem. Não tem. Entendi. Eu peguei o Sabre 32. Eu peguei o Sabre também, eu peguei o Sabre. Esse aqui era o primeiro que apareceu. Então é o seguinte, se não, quem não pegou o Dukes, foda-se. Não tem. Não tem, né? A maioria não tem, querido. Não tem. Eu também tô. Eu peguei o Sabre. Eu peguei o Sabre. Eu peguei o Sabre. Esse aqui era o primeiro que apareceu. O Magnata também tá, né, Magnata? Eu não sei. É isso aqui. Nossa. Pariu. Nossa. Entrei. Nossa, eu tenho que entrar. Eu passei. Eu passei, velho. Ih, tem maré. Tem maré. Tem maré. Vão tomar no cu. Eu mandei botar Dukes. Não tinha esse cara ali. Não tinha esse cara ali. Não tinha esse cara. Não tinha? Você tem problema de audição? Não. O Marginal é level mais alto que eu. Como ele não tinha? Não tinha? Eu não sei se é por level, mas acho que não é realmente. Eu não paguei nada e ele é level mais alto. Eu tinha três. Vi Gero, Gauntlet e Redwood. Só esses três. Isso. Esse aí. Pra mim também. Pra mim também. Só esses três. Mano, eu não tô conseguindo chegar lá não. Eu também não. Eu passei dele. Eu tô passando. Nossa. Eu não consigo chegar, mano. Eu fui, gente. Esse cara tá aparecendo um par de diversões dessa versão. Eu peguei. 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 Eita. Nossa. Mitei. Mitei muito que eu consegui segurar o carro ali. Nossa. Mano, o carro dá uma porrada na rampa aqui. Ele não tem velocidade pra subir, tá ligado? É. Sério que o cara colocou um norte depois de 5 turnos? Nossa. Aquela saída da... Ai, na moral. Chamelinho. Essas saídas de tubo. Ai, não. Tá foda, hein, velho. Troladas. 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 Mano, de verdade. Meu carro não sobe. Eu também não tá subindo, não. Você sabe? Ele bate na subida da rampa e para. Olha. Pega, pega, pega... Acho que fui embora. Vai tomar no fim. Ih, passei. Acho que a gente não vai passar aqui, velho. Entendi. Fudeu. Não passa. Ué, eu caí fora e passei. Eu peguei o checkpoint. Não sei como. Não dá pra passar. Não dá pra terminar essa corrida, eu acho. Ih, peguei o checkpoint. Really? Ah, não. Peguei o checkpoint passando por fora. É, eu também. Bom jeito. Porque eu não consegui cair por dentro. Não, eu não consegui. Ah, o Van Dizel foi porque ele veio já de antes. Mas a gente que se fodeu, vai se foder. Oh, fuck. Seguiu uma. Ah, o Lucas. Caralho. Ah, meu Deus. Consegui, consegui. Ai, caralho. Prendi mais um aqui. Desculpa, Marginal. Eu quero saber se vai ter uma corrida que a gente vai poder escolher o carro que a gente quiser também. Eu consegui, Rash. Eu consegui. Como? Vai lá, encosta a bunda no túnel lá no túnel. Ah, não adianta. Eu fiz isso, eu fiz isso. Esse carro é muito ruim. Mas vocês que vão se dar bem, velho. Porque eu vou estar em primeiro ao Jeff, aí a gente não vai conseguir. Não tem como, não tem como ficar muito ruim. Ah, errei, porra. Nossa, que pariu o Jeff. Não, cara, carro. Eu nem tô perto de você. Não, eu tô falando que deu merda aqui. Nossa. Não dá, não dá, não vai. Conseguiu passar? Aham. É, eu tô pegando o boost, né? Tô indo no boost. Tá pegando o mal ao contrário aqui, mas... Sim, ué, mas tá me dando velocidade, né? Eu ia. Ah, eu tô pegando o boost. Sério? Meu carro agarrou. Tem que pegar de chance. Eu consigo, como eu morri num... Vai. Ah, é outro NC, mano. Meu Deus do céu. Olha, essa vida tá difícil demais, velho. Essa vida tá muito difícil. Bom, são duas voltas, né? Então, vamos passar. Nossa. Não tá dando, não. Não tá dando, não. Ah, foi. Foi. Que isso? Quem era que tava ali que me assustou? Quase que eu... Caralho, o Maginão passou. Meu f... Vai, Lampião. Vai lá, me dá o vato. Calma, calma. Calma, calma. Vai, vai, vai. Vem, vem. Fica mais pra direita, Maginão. Fica mais pra direita. Nossa, tomei no cu. Caralho. É melhor você não nem pegar vácuo aqui, senão você vai pra foda. Nossa, não consegui. Ah, não dá. Obrigado, Maginata. Peguei o vácuo do Maginata. Lampião, dá o vácuo com o Maginata que ele vem. Olha essa fucking trollada. Bom, Maginata. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu, Lampião. Vamos lá. Vai, Maginata. Pô, caralho. Ah. Vai. É sempre que for fazer corrida... Mas os caras... Cuidada bem, porque eles não passam o ponte antes desses pulos. É, não dá. Na real, tem que tomar cuidado pra colocar a porra do troço nivelado, né, Chamek? Vai, 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 vai. Você tá tudo nivelado. Nossa! Nossa! Ai, tomei no cu em outro lugar. É sério? Vem, 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 vem. Que que cê fez? Eu tava preso. Caralho. Como assim? Eu não sei demais. Vou voltar, velho. Ah, não dá, não dá. Eu não sei muito, Jack. Caralho. É. Meu Deus. Ah, porra. Você vai tomar no cu. Também não. Não, é. Mal feito. Chavequinho, caralho. Ih, não tô pegando os bustos. Ah, mal feito pra caralho. Vai tomar um recado. Não te fode aí. Ridículo. Nossa, ninja demais. Eu dei um looping set carpado ali, bom. Nossa. Ai, não, 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 não. Ele põe 500 nitros com o nerf do lado. É, exato. Com a agulha desivelada e na hora que tem que pôr ele não põe. Pari. Agora meu carro desce reto nessa porra, né? Nossa, vai tomar no meu cu que ele fez isso. Eu vi, Colômbia. Eu vi você se fudendo, Colômbia. Ah, mas não, porra, não deu pra pegar o busto. Fiquei resetar, mano. Perdi mó tempo. Eu não peguei nisso. Nossa, mãe, que amor, velho. Essa corrida é tolva. Tecnicamente eu não me fude, susset. Eu acho que dá pra me fudir. Eu vou cadar no rolê nesse time. Eu não vou não. Oi, susset. Oi, susset. Ah, tá fumando aqui. Vamos ficar num cantinho aqui. É, vamos ficar embaixo do bagulho pra não atrapalhar ninguém. Cai. Ah, é. É, velho. Deixa ele fazer companhia a você aí. Ai, caiu. Pacho? Ah, mano. Ali eu não passo. Eu vou ter que pegar por baixo de novo, velho. Cadê você, Londrina? Eu, eu tô indo aí. Ah, não é que eu pulei mais alto do checkpoint. Aí, cheguei. Cadê você? Aí, cheguei. Paca. Tem que levantar um pouco. Mas cadê você? Não, eu tô lá embaixo. Não tô te vendo. Não, eu tô lá embaixo. Você não tá ligado. Ele bate na rampa e não vai. Não, meu Deus do céu. Não dá pra atravessar o carro. Trata esse carro como se fosse uma moto. Vai por mim. Eu faço empino antes de chegar na rampa, mas ele bate e não sobe. Eu tô embaixo, querido. Essa parte que a gente não consegue cair com o carro? Ah, não. Pera aí. Tantamente. Não dá pra atravessar. Olha lá. Não vai. Não vai. Calma, Jeff. Vamos fazer merda. Não vou. Ah, tem que pegar esse checkpoint ali. Tentar ir sozinho. Ah, droga. Droga. Calma, Jeff. Por favor, você tá clicando com uma pista. Eu vou terminar em segundo, velho. Ai. Eu não vou terminar em terceiro não. Peguei. Peguei de primeira. Olha a merda aqui. Nossa, que não deu mais. Não deu mais. Entra. Aqui é sumô? É sumô? É sumô. É sumô? É sumô? É sumô? É. Caralho. Gente, se você não errar. Caralho. 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 Já terminou, Marginal. Tá muito otário. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não tá ligado na minha câmera. Fez muito like agora. A gente teve que inventar um jogo aqui, né, Magneta. É. Porra. Caralho. 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 Jogo, cuzão. Pega. Caralho. Caralho. Chamekim. Aí é a parte do nojento. Caralho. Não acredito nisso, chamekim. Não, não, não. Vai terminar em que posição, Jé? Que posição que você vai terminar, viado? Que posição que você vai terminar, viado? Aaaaaah. Eu não acredito nisso, chamekim. Que posição que você vai terminar, Jé? Que posição que você vai terminar, Jé? Que posição que você vai terminar? Porra, chamekim. Caralho. Caralho. Chamekim botou as pistas de ligada, né? Eu vou terminar em segundo, moleque. Eu vou terminar em segundo. Eu tô aqui com a rainha, ché. Tá louca, velho. É você, cadê? chegando chegando esperando o cara spawnar, ué, sou 7 mu fácil que paginar ta fazendo? ele não tinha pego o checkpoint daqui olha o sou 7, vai voando nossa, começou a contar, ah, toma a inicia não, 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 não ah, beleza, ta lei não vai nascer para os ninguem chegar tem que ter feito alguém te... alguém vai bater em você, acha? alguém vai bater em você ninguém vai bater em você, vai acabar vai acabar ô lampião eu passei duas vezes ai de primeira eu também vocês vieram de longe não, é porque eu tava em segundo é porque a gente não errou não, deixa eu explicar se você passar do looping pegar o checkpoint e cair, já era porque ai você vai nascer depois do looping e não vai ter embalo para passar o pulo agora, se você via do looping passar direto beleza, ai é fácil, porra mas se você cai depois do looping e fudeu foi o raiate parado no meio da pista eu desviei dele com o looping que posição que você acabou já ah, eu dei like, essa eu não merecia ai, desculpa não merecia não, é, eu também dei tá, eu queria saber que quem usou o dukes agora vai poder escolher outro carro depois se vocês escolheram o carro que quiseram, vocês babaram porra, eu não tinha você é um problema, você é chato, cara eu também não entendi eu quero a justiça eu quero a justiça ah, eu só não sei por que que eles não tinham não tem motivo, velho, mas é ah, mas não tem, tem um Vigero, o Redwood e o outro sim corrida de moto na montanha de Vinewood com looping e tubos quem vai escolher? eu não tenho a Kuma, eu não tenho a Kuma eu tenho motos, vamos motos, bora a moto que tu escolheu não tem eu só tenho a Kuma, na verdade ah, só porque você falou isso eu vou escolher outra quero ver se eu não escolher Sanches Sanches peguei a personalizada é a mesma coisa? ou não pode é a mesma coisa é o Patrocín não, é, Patrocín tá viajando, foi mal não, mas eu peguei a normal eu tirei vocês viram quem tava imprimindo na playlist? que coisa linda eu tô com melhor eu tô com melhor ah, cê tá muito otário Marginal eu tô muito, não é que a boss vem ah, eu gosto de corridas aqui no Impodro também, também, sempre da merda também tá legal nem pisar mesmo vamos ver, vai ser essa playlist só não tem você aqui eu e você, bora vamos dominar essa porra eu e você, ótimo como é bom nascer em último vai passar todo mundo ai meu Deus, ai tem um monte de gente aqui isso, vai reto, vai reto continua, segue o hipódromo aí caralho, eu fui, eu quase fui nossa, cara, vamos aprender a pilotar vamos aprender a dirigir não não foi eu hein, pô nem vi o que houve o que houve eu acho que foi o VanDeb foi na culpa, foi na culpa nossa você caiu caralho vai embora ai mesmo então valeu vocês era um cacete a gente foi nossa oi opa o marginal morreu na escada bom caminho, bom caminho gostei só cabe um ali da puta então empina essa merda ah, to parado aqui esperando os tubos bom caminho até aqui caralho, eu quase fiz um ano se chegar empurrando os outros não, maluco chega de boa ai na educação na moralzinha cheguei na educação, me eduquei ah, caí de novo tava disputando, eu tava disputando posição que merda vai tomando cume a internet na moral porque ele é da mano, cadê os tubos que eu não vejo pra onde, pra onde, pra onde Jeff, caralho pegue reto ai vamos lá VanChef só seguir os cara eita tá bom a gente usar o voto né Jeff pra pegar o primeiro eu acho eu ia falar pra passar pela esquerda e ele já vem voando pela direita cara, nós estamos de moto pelo amor de deus só cabe, só tem nós na pista mas não tem o Ipq nossa meu deus volta, volta volta, esqueceu o checkpoint só vai por aqui mano acho que eu caí meu deus caralho eu não chego não acredito não acredito fala pra gente não acredito o set me passou nossa quase caí Jeff caralho trollagem não, foi roubada minha mesmo nossa Jeff cedei mano é nossa vai tomar o medo do cu da buceta roubada nossa eita eu caí morto eu caí morto velho cometi suicídio também e eu bati eu morri em algo invisível olá lá ahhh bem vindo ao meu mundo não, só tem esse maluco aí tem essas coisas invisíveis ahhh eu também morri e tem fogo na pista nossa tem fogo na pista tem fogo na pista tá pegando fogo subiu eu não entendi essa parte aqui nossa morri tem que descer vai tomando o teu cubo ah beleza que tem que descer ahhh vem 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 sabe aqui ó aprende a colocar os burros bagulho na pista como que essa parada invisível não é bug dele não é desnível velho é desnível é desnível é desnível no item eu consigo completar o looping mas eu bato de cara na tapea eu bato no chão e morro eu bato no chão e morro depois do looping ta todo mundo assim ta todo mundo assim ta todo mundo assim eu to morrendo também pronto consegui passar ae consegui também caralho mano porque que eu to em primeiro muito em primeiro tipo eu morri ahhh não ta muito mas eu fiquei agarrado não tem o pão mano ah quem ta me passando mano ó pegou o fogo nossa esse fogo aqui como que eu sobrevivo ao fogo? ó passo eu passo por ele e tem que descer isso aqui? descer onde que eu vou? ah descer descer meu deus meu deus nossa pior que eu devia ter dito pro Hayashi que ele tinha que subir aquela hora olha lá ah eu subi eu subi eu vi que não era pra subir eu cheguei a subir e me fudir fudir pior que eu depois cara eu tinha que ter que saber porque porque a segunda vez que eu entrei ali eu não tive força pra entrar no tubo eu também morri ah vai tomar no cu caralho não tem um passando a gente não tem um passando a gente cara não tem um passando a gente não tem um passando a gente não tem um passando a gente olha só olha só olha só ele ganhou? não, gente não eu morri também não eu morri também ganhei porra olha só lembra chefe essa é a playlist tá vendo Hayashi é isso aí vai provar pra todo mundo Essa é sim né a playlist instante esta da história do você está puta apla faça aí Eu vi uma hora você reclamando dele aí, você morreu porque você pousou errado, só isso. Pô, eu pusei em teu cu. MC, colô. MC. Quarto, caralho. Caralho, eu morri no final, eu morri. Covido a luz de novo. Hum, mas eu morri outra vez. Vou convidar, peraí. Nossa, que pouco dos croto, eu fico caindo o tempo inteiro. Vamo, vamo, garoto. Bora, Raiar. Que posição, Marjão? Porra, que quinto, mano. As corridas são muito boas, cara, só que o Chamequinho testou muito pouco a pista, velho. Tem que ter corrido mais pra testar mais a pista, velho. É, tem que dar uma... Faltou uma expressão de qualidade aí. Não, essa pista é horrível, a pista anterior é horrível. Vai se fuder, vai fazer pista rápida. Ah, como é que o Lampião tá em penúltiplo? Ué, não sei. Nossa, já teve muitas corridas, né, velho? Cara, eu gosto do Chamequinho e eu incentivo ele a melhorar. Mas você tá quase passando o Mandep. Tô quase. Mandep, segura aí. Vambora, Mandep. Tô chegando. Tô chegando, garoto. A briga embaixo já deixou pra trás lá, ó. Caralho, eu sou sexta. Tô sete com insegundo, né? Tô sete com insegundo. 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 Tô sete com insegundo.